Santo, Santo, Santo Deus onipotente Cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, Santo, Santo Deus Jeová triunfou És um só Deus Excelso Criador Santo, Santo, Santo Todos os reinidos Juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se O firmamento e a terra Eras e sentes E há de ser Senhor É Senhor É Senhor E eternamente És Rei És o Deus Todo poderoso Amém 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 Amém. 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 Meu rei Santo Em todas as gerações Em todas as nações E eternamente vamos declarar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Nós os pecadores Não podemos ver Tua glória sem temor Tu somente és santo Não há nenhum outro Puro e perfeito Excelso Bem feito Tua glória sem temor Tua glória sem temor